Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então galerinha, arrebenta o botão de gostei aqui embaixo, beleza? Porque meu, infelizmente a série tá acabando, só temos mais alguns episódios Mas se vocês querem que esses episódios sejam os melhores, deixa o seu like aí embaixo E comenta o que você mais gostou aqui na série de Moruto Pode ser personagem, pode ser esqui, pode ser poder, pode ser vilão Pode ser o que vocês quiserem, mas comentem o episódio ou o que mais marcou você aqui na série, beleza? Porque eu vou ler todos os comentários e vou dar o gostei nos melhores, beleza? Então deixem o seu like, se inscrevam no canal e mandem esse vídeo pra dois amigos, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora que tá muito legal e muito divertido É nóis! Ué, por que que tá tudo meio que reformado já? Ué, não tava tudo destruído, a gente ia deixar pra construir junto? Eu, o tio Sasuke, o Saru e tudo mais Mas, por que que tá... Eu não tô entendendo Tem algumas coisas acabando de construir já Olha isso, o muro O muro tava totalmente estraçalhado e agora tá quase pronto Só tem aquela parte ali quebrada A minha casa tá... O que que tá acontecendo aqui... Ah... Tio Sasuke? Ah, oi, oi, oi É... Você pode me contar o que tá acontecendo aqui na vila? Bom... Basicamente... Quase consertamos tudo Mas... Me diz, me diz, me diz Me diz uma coisa Aconteceu alguma coisa Além que eu não saiba Hein? Não, o que eu sei é que tá tudo construído de volta Quem que fez tudo isso? Você soube de alguma coisa? Não O que aconteceu? Ninguém te contou nada? Não O Caruto Calma, você tá falando que o Caruto construiu tudo Não, não Mas, basicamente, ele aceitou uma coisa que construía tudo Como assim? Um cara... Um cara mais velho Hum... Veio até o Caruto e ele viu que ele tinha parente com você, né? Que era o Hokage Certo Então... Basicamente, ele fez ele assinar um acordo que... Formaria a vila, entendeu? Em troca de? De construir uma batalha na cidade Só que eu acho que o Caruto não leu muito bem Calma, você tá falando que ele tá fazendo um campeonato e o Caruto caiu com isso É, ele tá querendo não só a batalha Hum... Ele quer mudar toda a reforma Shinobi Como assim? Basicamente, ele quer tirar o posto de Hokage Colocar um presidente no lugar Ai, ai... E não só daqui Você acha que as vilas vão aceitar um acordo desse? O Caruto assinou O Caruto assinou pra reformar a cidade Ele quer usar isso pra... Como que eu posso falar? Pra as populações ver que ele tá reformando a cidade e não é a gente Ai, meu Deus do céu Só... É, então Quem que deixou o Caruto sozinho? Ah... É você! Eu! Você e o Caruto? Eu deixei ele sozinho? É, eu não Porque eu não tenho a obrigação de ficar cuidando dele É, mas você tá vendo que ele já consertou tudo usando o poder dele, né? É, já Tá, e cadê esse senhor aí? Esse cientista? Esse cara aí que tá falando essas coisas? Bom, a última vez que eu vi ele Ele tava perto das águas termais Perto das águas termais Tá, certo Mas por que o Caruto assinaria um... Meio que... Um negócio Reformaria Ele ofereceu alguma coisa pro Caruto, né? Sim, que ele já ia tá na final Já Ia tá na final? É Bem provavelmente esse campeonato aí que ele disse que ia ter Devia ter algum prêmio bem alto É, isso mesmo É isso mesmo Ai, meu Deus do céu Também que eu fazia um quadrinho dele Um filme, sabe? É, tipo um filme do Caruto E o Caruto acreditou nisso? É Ai, ai, ai Tá, tudo bem Então, pera Então aquelas pessoas que ajudaram meio que a gente na guerra Era um aliado desse cara? É, basicamente isso Eles tem muita tecnologia ninja, entendeu? Ah, então é por isso que eles estavam conseguindo meio que ajudar a gente, então Lembra que eu falei que existia outras pessoas estudando armas ninjas? Hã? Esse é um deles Ai, meu Deus do céu E aonde que ele tá arrumando chakra pra fazer isso? Não sei Alguma fonte Alguma fonte muito grande Eu não duvido nada que ele deve tá usando alguma pessoa Alguém como uma fonte de chakra, viu? Será que... Não O quê? Será que estão usando o Caruto? Alguma coisa do tipo Outra pessoa? Não pode ser Se for isso Eu vou acabar com esse doutor Tá Eu vou tentar procurar ele, tá bom? Vai lá Pode ir Você vai vir comigo? Não Eu tenho que resolver uma coisa Não Se eu encontrar ele Ele vai se ver comigo Tá Ok Vai Pode ir, Boruto Eu confio em você Tá Tudo bem Vamos ver então Pega o teu negócio de ser mais Tá Deixa eu ir pra lá então Cadê esse cara? Onde que ele pode estar? Tá Tá Se eu fosse um cientista Meio louco Onde que eu ficaria numa hora dessa? É ele, será? Será? Deixa eu ver O que ele tá fazendo? Nas plantas desse lugar aqui São tudo de boa Deixa eu analisar Nesse meu capacete Quem é você? Olá Deixa eu tirar o capacete Pra falar com todos Bom dia Eu sou o cientista desse lugar aqui Dessa região E é você então que ofereceu a coisa pro meu neto Digamos que Enganando ele? Bom Digamos que foi mais um dos meus Um dos meus Sabe Né Alunos Toma cuidado Toma cuidado Como se isso fosse me machucar E que história é essa Que você quer tirar os CAGs do poder? Que história é essa? Bom Tá na hora das coisas mudarem Das coisas de carinha tecnológica Precisamos de um político Que mexa com ações E dinheiros E reformas Tá na hora de atualizar essa cidade Tem coisas aqui Em outros lugares Secretos Que você não conhece Já existem coisas mais futuras Há uns 20 anos avançado disso aqui Ó esse portão de ferro Todo enferrujado Devia colocar algum tipo de material Que não enferruja Você ouça me atacar? Você tá falando De toda a história ninja Tá falando pra gente jogar fora Toda a história ninja Que a gente construiu até hoje A história ninja existe Mas pode estar no livro de história só A gente tem que mudar Para melhor Não entende Hokage? Para falar isso A gente não vai mudar A gente não quer tecnologia Que que é isso? Ó Uma das minhas criações Foi baseada em uma das armas que vocês tem Tipo isso? Não É isso aqui ó Como que você tem chakra? Você nem tem chakra suficiente Pra fazer isso Eu não preciso Sabe esses poderes Que você acabou de mandar? Hã? Bom Minha armadura Tem uma Uma pequena Uma pequena elasticidade Uma pequena camada De absorção de chakra Ele foi meio que pegado Quando chegaram aqueles Aqueles criaturas De outro planeta Os meus cientistas Pegaram as células E colocaram numa armadura Eu vou mandar prender você Não Você quer Você quer mesmo Fazer isso? Olha quanto poder Em um lugar só Olha Como que esse cara Tem um negócio desse? Você tá me irritando Me dá isso Não Como assim? Me dá isso Me dá isso Senão eu vou acabar com você Não Isso aqui Isso aqui é meu Me dá Isso Rasenga Eu não tenho só um desses Me dá Me dá isso Você vai se arrepender Se você tomar isso de mim Eu quero isso Me dá isso Hokage 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 Eu vou até dar isso agora Mas Você vai ver muito disso a mais Não existe só um desses Snaki Existe Muito Você tá me ameaçando? Digamos que eu não tô ameaçando você Mas estou ameaçando a constituição do Hokage Adeus Hokage E diga boas-vindas A nova erra do mundo A erra do cientista da tecnologia e da ciência Adeus Sabe o que é mais engraçado? O que? Olha aqui atrás de mim De você O que que você tá falando? Atrás de você O que? Você fala que você consegue absorver chakra Fazendo não sei o que, não é? Sim Só que você esquece que a gente não é constituição de chakra, né? Você tá falando o que? Quero ver se você sabe algum taijutsu Vai Vai Vamos ver se você consegue acertar um soco em mim Minha Você conhece minha armadura? Tá Vamos ver se você aguenta Vai Ok Obrigado Você me deu uma ideia muito genial O que que você vai fazer? Vou fazer uma armadura biônica que sirva para dar socos muito poderosos Que puder derrubar uma montanha inteira Tchau Obrigado Isso vai derrubar ele por um tempinho Esse cientista não é possível Que agora vai ter isso Agora que acabou os vilões Vai ter esses caras agora tentando se meter no nosso pé Eu não vou deixar a era dos cagos acabar Eu não vou deixar a era dos cagos acabar Nem que seja a última coisa que eu faço